Assim não dá Não quero mais me envolver Parei aqui, parei agora com você Já foi demais, foi mas a conta transbordou Você passou, passou do tempo, terminou Me deixa vai, não quero mais você Foi, e como foi? Alguma coisa irreal e passou não Mas como tudo tem seu fim, você te desgastou Sobrou um vento e te levou, levou de mim Então eu digo que não dá, assim não dá Você ficou na contramão, ingratidão Não vou poder mais perdoar Agora vai, segue o seu rumo em paz E tantas você fez, que eu me machuquei Tudo que aguentei por te querer Ah, porém o mundo dá muita volta, então Haja coração, haja coração Por isso é que eu te digo que assim não dá Melhor acabar Melhor acabar Que não tem perdão É, assim não dá Não vai mais dar pra segurar Vou esquecer Não paga a pena mais sofrer Assim não dá Não quero mais me envolver Parei aqui, parei agora com você Já foi demais, pra vida da conta transbordou Você passou, passou do tempo, tem meu irmão Me deixa vai, segue o teu rumo em paz E tantas você fez, que eu me machuquei Tudo que aguentei por te querer Ah, porém o mundo dá muita volta, então Haja coração, haja coração Por isso é que eu te digo que assim não dá Melhor acabar Que não tem perdão Então deixa pra amar Que assim não dá Melhor acabar Melhor acabar Que não tem perdão Melhor acabar Que assim não dá Melhor acabar Que não tem perdão Melhor acabar Melhor acabar Melhor acabar Que assim não dá Que assim não dá É realmente Tchau, tchau. 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 Obrigado.